Música O assunto é sério, mas teve início de forma divertida com a apresentação de teatro de fantoches. O objetivo do projeto é conscientizar, primeiramente as crianças e a partir daí, levarem os adultos a refletirem sobre essas epidemias. A gente tem uma parte da educação socioambiental, onde a gente tenta transmitir para a comunidade os costumes ambientais adequados para evitar que esse mosquito se multiplique. Como assim? Evitando baldes com água, pneus acumulando água nas residências. Eles têm um costume de jogar objetos no quintal, nas laterais da casa, isso tudo acumula água. E a gente tenta explicar para eles que isso tudo favorece a multiplicação do vetor do Aedes aegypti. Voluntário Pedro Juscelino fala de suas experiências em participar do projeto. Isso acrescenta na minha vida porque eu sempre quis trabalhar na parte de entomologia, no caso, né? Então, esse projeto tem vários focos e eu fiquei responsável apenas pela parte do inseto, do vetor em si. Também tem a parte do trabalho com as árvores viroses, o trabalho de conscientização. E isso também vai servir futuramente para o meu TCC, que estarei utilizando os dados do projeto para o projeto final. A apresentação reuniu vários moradores da comunidade Santa Bárbara. Foi maravilhoso porque conscientizou mais os moradores, né? Em fazer a limpeza de suas casas, ainda cuidar da casa do vizinho. Música 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 Música